Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Eu estou tentando concluir o poço aqui que eu furei. O poço está com mais ou menos 30 metros de profundidade. Está com a coluna d'água de uns 10 metros mais ou menos. 10, 10 e meio. E agora eu estou fazendo a limpeza no poço. Estou usando um compressor, como vocês viram aqui no início do vídeo. E aqui a mangueira dessa, a mangueira de ar e um tubo de 1 polegada. E aqui vai pulgando, vai limpando toda a sujeira do fundo do poço. A água se limpou bem, entendeu? Tá beleza aí, o poço lá vai que vai. E o poço não foi difícil de furar, foi tranquilo. E assim que eu concluir, aí eu vou mandando os vídeos para vocês aí. Beleza? Abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.